Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez era o episódio 100, não sei porque eu fiz assim, porque não tem como conseguir 100 aqui no meu dedo, mas enfim, episódio 100, fiz de novo, de Ino Yasha, vamos ver o que vai acontecer aqui, porque por enquanto nós estamos em histórias começo, meio e fim, né, até chegar aonde teoricamente o Naraki está, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, fechou? E também seja muito bem-vindo às minhas lives, toda segunda e sexta, lá na roxinha, às 3 horas da tarde, fechou? Sem relação, bora lá, para o React! E aí, Ino Yasha, já sabe como fazer um presente aqui? É verdade, né, vocês estão em um lugar meio estranho, né? A pneu da bicicleta estourou! E aí, Ino Yasha, você não se lembra dessa coisa em último acordo? Nunca! Minha mãe falou um dinheiro por essa bicicleta! Estou sentindo uma energia alegre a mim! É melhor não termos a calma, parece que o Yokai dessa cara finalmente vai aparecer. Como será que é esse Yokai? Vamos, apareça! Vamos terminar logo com isso! Chega aqui no chão! O Ino Yasha não sabe nem se o cara é do bem e do mal, que só tacou. Legal! É, já falaram dessa floresta, não falaram? Floresta do Desespero, já ouvi esse nome, eu acho. Não era algo do tipo, ah, passe ali, tem uma floresta do Desespero? Ah! Ah! Então é o Irmão Gêmeo, que eles se parecem muito. Foi mais fácil do que você pensa. Aham, beleza, teve que se transformar. Tudo bem que agora ele está mais forte, né? Eu sinto mudar, compra a ser! Vingar a morte dele? Que absurdo! É claro que você acabou com aquele perdedor. Comigo vai ser muito diferente. Por mim tudo bem. Pra mim vocês trocarem mariposas, não passam incertos insignificantes. Que ingresso! Mas o que é isso? Oxe, o que é isso? O que é isso? Tacão! Isso está em casa do meu corpo! Ô, louco! É isso? Não, não, não. Pareci umas almas, mas... Acomi! 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 Já tem saída de volta a isso! Aquele idiota do cardenário se alimentava de humanos. Mas as mariposas verdadeiras se alimentam de corações e mentes atemorizadas. Maldição! Minhoque! Não se entregue! Ei, Minhoque! Nossa, que situação! E aí? O que é que vocês acham? Eles não podem mais ouvir. Responda! 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 Em breve, meus casulos consumirão as mentes e os corpos deles. Será que Deus sabe da vida? Responda! 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 Vai ser tipo aquele negócio do Madara, eu esqueci o nome da árvore lá, acho que era a árvore da vida, que entrava dentro do casulo e fazia uns sonhos, só que ao invés de pesademos eram sonhos bons. Tá tomando um olé de um gato, velho. Exatamente. Ela vai reviver, será? Mano, isso aí foi pesadíssimo, tá? O maluco sendo usado, o moleque, tipo... Tudo isso aí foi muito pesado, velho. E eu achei interessante, tá? Não quer dizer que eu não gostei não, foi bem... Se é pra impactar, impacta, velho. E realmente impactou. Aconteceu um negócio na mão ali dela que eu não entendi. É sério que o pesadelo dele é ficar com uma mulher feia, é isso? Ah, bom. Vai sendo alguma coisa do pai dele. Ou ele ser sugado pelo buraco, na verdade, né? Não sei. Então assim, eu acho que são coisas que já aconteceu, né? Então ele viu o pai dele sendo sugado? A morte do seu pai, né? Te traumatizou pra cacete. Mãe! 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 E a da Gomes, será que é... E no Yasha beijando a Kikyo? Ou enfim, não sei. Tá acontecendo alguma coisa dentro dos casulos, ela... Tá estranho Olha o Buyo aí falando Mas cantinho como Yui Então o medo dela É que o Naraki apareça no mundo dela? É isso? O que foi agora? Mas por que vão funcionar? Não entrem ali Sopra Você não pode ser salvo Por que o Espírito está em testes Em seus pensamentos dolorosos As suas almas Não ficam mais saborosas Não entendo em mim Você é partido O que você fez com eles? Só tem um santo A cada um deles Um sonho? Seja um yokai Ou um humano Os vapores mais profundos De uma pessoa Só aparecem nos sonhos delas Então Eu sou o yokai Que se alimenta desses vapores É verdade Você é um nojento! Liberte todos eles Imediatamente Meio yokai Parece que seus temores Estão se revelando Como é que é? Seus amigos Estão se consumidos E você Não pode fazer nada Descreva Até agora já chega Esse é o medo dele Ele está Ele está revivendo o medo dele Acordado Fora disso Seu idiota Eu quero ver se você É realmente capaz de ir Então Você fala demais Que foi Ano Eu quero ver se você Posl conferir Vamos soltar Toca Toca A Norma 確ita Nossa Sem 2014 Problema assistant How Hã? Não, não é possível. É um sonho. Você pode sentar e assistir a transformação dos seus amiguinhos do excedor. Eles vão voltar como inscritas e limitar o seu medo. Eles viram. Tá, é... Como que ele... Tiraria eles daí? A testaiga não funciona, a unha não funciona. A Kirara não foi pega, né? Talvez a Kirara tacando fogo... Ou ela foi pega. Não cheguei a ver se ela tava dentro ali junto com a Sangô. Tipo... Iroki, Sangô! Corrako. Irmã Alegres, eu consegui. Irmã? Eu exterminei os locais sozinha. Exterminei os locais sozinha. Exterminei os locais sozinha. É... É... Você não... Eu acho que o meu papai vai ficar muito orgulhoso de mim. Você não acha o Sangô? Irmã... 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 O que é isso? Irmã... Já pensou se sonhar um negócio desse? Irmã... 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 Tem morte. Leiroc, o que está acontecendo? Leiroc? Leiroc? Manten-se! Não, não pode ser. O que está no pé? Era assim que você queria me derrumpar, eu acho. Você não sabe, não é capaz de saber o que você sabe para se defender. Eu imagino o psicológico de cada um quando eles saírem disso aí. E obviamente eles vão sair, né gente? Mas eu imagino o psicológico de cada um. Como sair de toda essa... Você nem saiu dele, parça. O que foi, Ana? Você nunca dorme na aula? Algum problema? Você tirou uma delçada negra. O que você fez bem à noite, hein? Eu não fiz nada de mais. Eu não sei se você já... Ah, é verdade, ele teve esse ataque, esqueci. Eu não sei se você já tiveram esse sonho de você tentar avisar ou tentar falar com a pessoa e a pessoa simplesmente não sabe que você está ali. Mano, dá uma agonia, velho. Eu já tive esse sonho. Ele conseguiu. Putz, eu achei que ele ia puxar ela. Achei que ele ia conseguir. Amor, você também é fraca. Por favor. Por favor, amor. Me pode sentar. Me perdoe, gorraco. Mas eu vou ter que matá-lo. Senão você nunca mais vai voltar pra mim. Por quê? Por quê, minha irmã? Eu vou matá-lo. Que agonia! Só assim posso me detar, Brunarac. Me foi, gorraco. E ela ia fazer isso, né? Eu não faça isso enquanto estiver vivo. Ainda há esperanças. Eu só causo problemas. Para vocês todos. Não, não diga besteira, sangue. Nós temos que nos ficar todos juntos. Você sabe que é uma grande quebrieta. Em mulheres. Idiota, o que é que você faz? Ele está salvando todo mundo, ó. Se a presa for caminha de novo, eu vou quebrar o seu braço. Quando nós conseguirmos destruir o Arac, o seu braço de vento vai desaparecer. Não precisa ter medo. Que legal, velho. O Inui Acha salvando todo mundo. Legal. Que legal. Oh, eu vou ver a forma humana ainda. Você viu um dos medos da Gomi? É o Nara que vê ele na forma humana. É mesmo. Eu tenho um Inui Acha. Quero ficar com o Inui Acha. Nossa, que legal, velho. Quero ficar com todos. Eu tenho que lutar com todas as minhas forças. E eu vou conseguir. Mano, que legal, velho. Ah, a Kirara também foi pega. Por que não mostrou um sonho da Kirara? Posso saber? Eu tenho que fazer isso pra mim. Que malhaça! Muito bem. Vão tirar a gente daqui agora mesmo. A saída é por ali. Me põe-se. Me põe-se. Me põe-se. Brabo demais. Mano, muito legal esse episódio, velho. Bem legal focar em essa... Essa parte do Inui Acha. A culpa é de vocês. Se eu não estivesse por perto, vocês estariam todos perdidos. O que é que foi? Tem algum problema? Nenhum, só que dessa vez você tem razão. E a culpa tá só hoje. O que quer dizer com isso? Ai, mas qual é o problema, Inui Acha? Tá todo mundo agradecido a você. Eu não acredito nisso. Se vocês estivessem mesmo agradecidos com o que vocês... Os discocinhos diriam pelo menos obrigado. Tá. Tá. Hum. Hum. O quê? Hum. Tá crônico. Por favor, me mandem sentar. É. E no Iacha? O-BRI-G-A-TÁ. Nossa, mano, que episódio bom, velho. Episódio muito legal isso aí, velho. Ele não ouviu porque ele tampou. Pelo que eu entendi, ele não ouviu porque ele tampou as orelhas, porque ele achou que ia falar senta. Não sei se você sabe, mas assim, independente se você escuta ou não, quem tem que teoricamente escutar é o colar, então se o colar escuta ela falando, você vai descer. Mano, que episódio bom, mano, que legal, gostei desse episódio, foi bem divertido. E uma coisa que eu falei pra vocês, eu fiquei imaginando, tipo, ah, nossa, como é que será que ia ficar a mentalidade deles, né, o psicológico deles. Mas aí que tá, se o Inuyasha tivesse salvo eles, não aparecendo num sonho, mas só libertando eles, eles iam ficar chocados, eles iam ficar talvez com o psicológico um pouco abalado. Mas o fato do Inuyasha salvar eles no sonho meio que deu esperança pra eles, falando, tipo, não, beleza, a gente tem o Inuyasha, então ele pode meio que salvar a gente. Independente se ele realmente pode ou não, no sonho salvou e deu esperança. Então não traumatizou tanto eles, assim, tipo, eles provavelmente agora sabem que realmente foi um sonho, né, e o Inuyasha tá ali pra salvar eles. Então, bem legal, gostei bastante desse episódio, é um dos melhores, assim, de Inuyasha, bem divertido mesmo. Espero que vocês tenham gostado assim como eu, espero que vocês tenham curtido, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais!